Babá é senhor idoso, é moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, é a chuva que molha a terra. Cajado e opa chorou, babá me estenda a mão, alivia minha dor, enquanto pila o pilão. Oh, 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 oh whé! É o dono do saber, derrame seu amor, grandioso Oxag o fã. Oh, 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 oh. O respeito há de ter, tem ser meio tolerância, perde a paz de Oxaguião. Prepare o seu coração, Que lá vem a escola de emoção Lá vem a guerra de ouro O paixão bateu forte e a terra tremeu Venceu lá lá atrás de volta a luz que se pôs Clemência e paz aos filhos Lá lá com os sete diálogos Ao pai que no meio de olhar marcou solidão Destino pelas tábuas de rifá Silêncio é sabedoria, voz pra gração Pra toda a injustiça reina Aure, aure, senhor, é o dono do saber Degame seu amor, grande ouro chão Aure, aure, menino, o respeito há de ter Que sempre intolerância, pega a paz de oxabinã Aure, aure, senhor, é o dono do saber Degame seu amor, grande ouro chão Aure, aure, menino, o respeito há de ter Que sempre intolerância, pega a paz de oxabinã Aze, um cuigitinho, é boi a caçar E no branco e jasmin, todo mal a te curar Quero ver toda a maldade Pilada no pilão, pra salvar a humanidade Alô, minha比cola, isso é pátara Eu não sei se com 곡 de oxabinã Eu o prazer, aure, menino, o anar Eu é o orario chão, é bobo e jasmin Eu não sei se com COMO QUE EM PUNHA Alô, boto e jasmin, o que me move aqui Alô, boto e o que? L 위한, faz regra acabar meu pai Pega a terra de perdão Me ensinar aos filhos que suportam Que nas negras nos importa E agora o pé já canta em oração Babáê, babá, olá, babáê Traz a força de ouro Acorou meu pai, fufum Irei, mei, mei, lá Sou a minha nas águas de Oxalá Babáê, babá, olá, babáê Traz a força de ouro Acorou meu pai, pai, fufum Irei, mei, mei, lá Sou a minha nas águas de Oxalá O chão, a meu forte, a minha fé Venceu lá atrás de volta a luz que se pôs Clemente, mas aos filhos de Jesus Amar com sete a outros Ao pai que noelho doi, ó, uma consolidão Destino pelas tábuas de mar Se silêncio, a alegoria, a constauração Pra adorar a injustiça querida Aurei, aurei, senhor É o dono do saber Deram-me seu amor Grande ou do chão, fã Aurei, aurei, mei, o respeito há de ter Receba intolerância Pedra a paz de Oxalá Aurei, aurei, senhor É o dono do saber Deram-me seu amor Grande ou do chão, fã Aurei, aurei, mei, o respeito há de ter Receba intolerância Pedra a paz de Oxalá A de um bom evening Tem a mó e a caça Tem a mó e a caça Com o branco e o jazmi Tô com o mal a te curar Quero ver toda a maldade Milada no pilão Pra salvar a humanidade Convoquei seu pão Lá é essa a faça O que a Madonna quer chegar O que a電éia não quer chegar A honra do que? Opaia! Sai da nossa escola Sai da nossa escola Faz a guerra acabar Meu pai, meu pai, pega a grana de perdão Vem ensinar aos filhos que sufocam Vidas meiras nos importam O bem é que faz em oração Babá e paba, oh, 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 babá e paba Dá a força de verão Acorda o meu pai de futebol Soalha nas águas de Oxalá Babá e paba, oh, babá e paba Dá a força de verão Acorda o meu pai de futebol Soalha nas águas de Oxalá Babá e paba, oh, babá e paba E eu...